As abelhas desempenham um papel muito importante na natureza, mas quando molestadas, elas se tornam muito agressivas. Então, muitas pessoas têm o hábito de criar na sua residência, na zona urbana, ter uma caixinha de abelha para mel para a família. Isso é extremamente perigoso, porque muitas abelhas vivem muitos anos, até calmas, mas quando inventam de se alvorotar, se ficarem agitadas, elas se tornam perigosas e podem matar uma pessoa. E ocorreu um episódio agora, essa semana, no zoológico aqui de Cachoeira, muito grave. Periodicamente, quando os funcionários notam que tem uma abelha se instalando em alguma árvore, a gente chama um apicultor e ele recolhe as colmeias. Mas, como ali tem muitas árvores, e árvores bastante altas, aconteceu que um enxame, que não estava para ser percebido pelas pessoas que estavam circulando no zoológico, que estava no topo de um guapuruvu, uma árvore bastante alta, eu não sei se elas estavam chegando ali, eu sei que elas atacaram os animais do zoológico e foi um caos. Foi muito grave, não morreu mais animais no zoológico, graças à prontidão do atendimento em socorrer os animais pelos funcionários que estavam trabalhando ali, porque era no horário do meio dia e quinze, mais ou menos. E, principalmente, o Eloi, um funcionário antigo lá do zoológico, e os demais que estavam lá, colocaram panos, toalhas e conseguiram salvar os animais que estavam sendo atacados. Mas, esse funcionário levou várias ferroadas, teve que, inclusive, ir para atendimento na UPA, porque as abelhas possuem um veneno muito perigoso. Então, no zoológico, elas atacaram, principalmente, um filhote de macaco prego, que foi socorrido, veio até aqui à minha clínica, mas veio a óbito. E mais três coatis também vieram a óbito, todos chegaram vivos na clínica, mas com tantas abelhas no corpo ainda, grudadas, e o ferrão, que foi uma coisa, assim, muito grave e que poderia ter acontecido, inclusive, uma tragédia. Porque, se é num horário de visitação ao público, onde tem crianças circulando, e as crianças, geralmente, estão gritando, fazendo barulho, Então, é muito perigoso e, graças a Deus, os animais foram poucos que foram atingidos. Claro que a gente lamenta muito a morte deles, mas poderia ser pior se tivesse atacado as crianças e, inclusive, poderia ter levado a óbito. Então, a minha recomendação é que as pessoas, quando encontrarem um enxame de abelhas em suas residências, não tentam mexer com elas, porque elas só atacam quando molestadas, quando estressadas. Devem chamar um apicultor que tenha experiência para que faça a retirada da colmeia. Não inventem de querer mexer nas abelhas, que elas podem levar a morte. Nós ligamos para o corpo de bombeiros, aquele cachoeira, são os nossos heróis sempre, mas, infelizmente, eles não tinham equipamento para atender esse tipo de ocorrência. E é um alerta que eu faço, porque, num caso de ataque, num colégio, ou num asilo, ou num local público, tem que ter um órgão público equipado para atender esse tipo de ocorrência. E nós notamos que aqui em Cachoeira do Sul não tem ninguém apto a não ser os apicultores, que os próprios bombeiros forneceram o número, e a gente agradece isso a eles, mas eu acho que nós temos que dar um jeito de equipar essas pessoas do corpo de bombeiros ou algum outro órgão da prefeitura para que preste socorro em uma emergência. Uma boa tarde, vamos cuidar com a picada de abelha que pode levar à morte. Obrigado.